a gente gente só baixar o áudio de um de vocês dois que não tem mais eco mamau, obrigada obrigada mamau é meu amigo, entronatizado pra me falar obrigada mamau gente, estamos aqui juntas gente, é a primeira live que eu faço na minha vida já to com cara de som, ta vendo Isabela me fez tantas coisas eu fiz nada, não, a gente comeu um quilo, de chocolate um quilo de chocolate uma barca com 55 peças de sushi muita conversa, o coração agora são 10 pra 1 gente, vamos, ó amiga, e aqui você aperta pra ver as perguntas do povo certo, aí ó, qual o dia da viagem de vocês oi morgue aí fala assim ou eu respondo ô velho, ninguém tem paciência aí eu vou e respondo nela, idiota não, amiga, você só vai ler aqui, dá pra responder oi morgue cadê 30 dias vai rolar, gente 30 dias com o Carol Peixinho depois de maio amiga, cancelha isso aí, vai depois de maio porque a gente vai fazer uma viagem mas tô fazendo todo o esquema pra sair uma coisa legal então só depois de maio já queremos as duas aqui na Paraíba gente, eu não conheço Paraíba você conhece amiga não, hoje a gente não bebeu não gente, a gente não bebeu não isso aqui é felicidade, a gente estarmos juntas é muita resenha é muita resenha vocês tem noção que desde que a gente saiu da casa desde que Carol saiu a gente não tinha ficado juntas assim a gente foi pra Tiaguinho pra Tardezinha curtimos algumas coisas mas não tínhamos ficado assim grandinhos Carol é você que teria que ter ganha ai, eu também acho claro mas ó, vamos chamar um fã vamos chamar um fã espera aí, deixa eu ler aqui gente do céu amiga, aqui ó clica aqui vamos chamar os fã clubes vamos conhecer esse Carol Peixinho FC vai, clica aí nele adicionar joga logo na roda pra onde vocês vão não pode, gente quem é que tá aí? Oi! Isabela! vem ver a Carol e a Isabela corre! a minha filha tá louca pra falar com vocês eu tô com a Carol e eu ela foi linda fala oi eu não vou mostrar minha cara que é horrível vem pra soltar logo você tá acordada ainda mulher hoje é segunda-feira a gente tava aqui tentando a live a live pra poder entrar ai que legal oi gente que carinha é é só as caras maravilhosas vocês são da onde? São Paulo São Paulo estão chegando aí já já sim a gente quer fazer um encontrozinho a gente deixa tudo aqui registrado por favor pois um beijo boa noite pra vocês beijo beijo meus amores beijo beijo calma calma é aqui ó Carol tá aprendendo amiga Nath minha amiga vai transmitir o vivo com Nath barradas Nath minha amiga tá maluca eu tô de pijama só não posso falar amiga olha que sacanagem essas duas lindas me botarem de pijama amiga com essa olheira essa Isabela é péssima companhia ela me propôs eu vi vocês comendo chocolate que delícia a gente comeu o hotel inteiro só lhe ver ai amiga que delícia eu tô na minha primeira live isso no meu cabelo peraí que eu tô um capeta não tá maravilhosa para com isso Isabela tá aqui de cílios segura aqui que eu vou ligar tão lindas as duas e vocês são maravilhosas outra festa viu Oi outra festa daquela que a gente foi qual tardezinha tardezinha travou amiga Natália Natália enganou todo mundo como assim Natália enganou todo mundo acho que é porque travou Natália saudade amiga tava travando é Bela tá dizendo pra gente ir pra outra festa mas foi tão rapidinho aquele tardezinho ali foi foi bem rápido foi bem rápido em breve estaremos juntos estaremos juntas né hoje vão dormir hoje gente eu tô recebendo várias mensagens é Natália não ia dormir é porque senão eu me deixo dormir eu vou elas querem me segurar amigas a gente vai chamar o resto do povo aqui vou chamar o pessoal tô aqui assistindo beijo beijo lindas beijo saudade tá vai chama outra pessoa agora vou é aí sim mas eu quero que apareça a pessoa e eu clique eu gosto dele eu gosto muito dele ele só fala maravilhosas bichas eu tenho certeza que o hotel vai botar a gente pra fora mulher close dobrado é? é close dobrado como é? é close dobrado mulher isso num dia de segunda-feira num dia de segunda-feira assim pra matar o povo gente estamos grudadas aqui é ela tá me ensinando como usar live e eu tô emocionada mulher depois mulher você tem que fazer mais a live eu vou fazer matar o povo só te falar uma coisa tem que ter a primeira tipo hoje pronto a primeira é sua primeira live mulher sozinha tipo assim na praia pô tô aqui na praia pra vocês curtirem entendeu? sim eu tá e diga aí Isabela quando é que você vai trazê-la pra Natal agora? a gente amiga vamos em breve pra Natal porque eu quero muito lhe conhecer eu vou pra Salvador antes de Carol ir pra Natal você tem noção? ela vai pra Salvador quarta eu vou pra Recife depois pra São Paulo aí depois da nossa viagem que a gente vai pra Natal isso querida porque elas não param né porque elas não param a gente não tá vocês são tão fracas não viu bebê a gente precisa trabalhar não querida quando eu eu amo seus vídeos viu eu também meu amor maravilhoso obrigada é mulher? não a gente tinha que enaltecer as divas do do Big Brother né mulher? as maravilhosas as rainhas as protagonistas e é isso quem gostou bate palma quem não gostou paciência elas que lutem continue fazendo seus vídeos pra gente rir muito um beijo meu amor um beijo 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 ai gente que tudo né ai sorry elas recebem minhas elas sim recebem minhas ah vocês são maravilhosos quem é? Rafinha vamos falar com Rafinha cadê Rafa? sacanagem e aí lindão tudo bem? tudo e vocês? gatas hein me chamando nessa hora da noite pra onde vamos? não né nossa segunda vez eu sou uma loira uma loira uma morena e aí? como é que tá essa vida de ex-BBB? nossa maravilhosa 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 é uma loucura né? loucura você sabe como é mas é muito gostoso estamos felizes da vida e vocês estão aonde? em São Paulo? a gente tá no Rio quando é que veio pra São Paulo? eu vou sexta eu voltei lá e ontem ah é a Bela chegou ontem tem que chamar os amiguinhos de outras edições também né? é vamos combinar esses encontrinhos Rafa verdade quando a gente a gente vai pra cantar pra beber pra dançar foi legal conhecer foi legal conhecer vocês aquele dia lá foi maneiro foi foi massa mesmo foi maravilhoso você mora em São Paulo ou mora no Rio? na verdade eu moro em Campinas ah tá é São Paulo é São Paulo é desinvestou quando a gente avisa pra gente fazer alguma coisa combinado fechou beijo Rafa beijo 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 tchau tchau amiga a gente tá muito leza juntas ah não acho não pega aqui essa sala que eu quero escrever um negócio pra quem? pra você quero te perguntar um negócio ah tá gente chama a Ari vamos chamar a Ari entra aí na minha conversa ah vou chamar esse meu amigo a boneca cadê? tá conectando a minha casa tá no escuro já a minha cara foi a melhor Tá sem áudio Meu amor, tá de noite, Carolina Vá dormir Eu vou dormir Beijo Amiga também, acabei de chorar Não, Miguel, ela é maravilhosa Eu vou te apresentar Vamos fazer umas perguntas Gente, como é que chama a Ari? Ari tá na Ari, é isso, né? Não Olha aí, amiga Cadê a Ari? Vou deixar o WhatsApp aqui, ó Quando a gente chama, assim, alguém Todo mundo vê Sim, onde é as perguntinhas aqui? Na interrogação, né? O que mais sinto falta da casa do BBB? Lucas O que eu mais sinto falta Da casa do BBB? Ah, é de tanta coisa Eu senti muita falta Na semana passada Eu senti muita falta Enfim, confinamento é difícil Você tem que ter uma cabeça boa Pra ficar tanto tempo Jogar bacana As festas As festas eram sensacionais Assim, às vezes No dia da festa Eu virava e falava Hoje eu não vou pra festa No final eu já tava assim Ah, hoje é dia de festa Eu falava Gente, eu não vou pra festa hoje Vocês podem ir Porque eu não vou Minha gente Não, as festas são legais Mas assim, acho que Ou a gente vai pra Toritama, viu? Vamos pra Toritama dia 3 Ah, eu vou pra Toritama dia 2 Ah, então eu vou dia 3 Você vai dia 3? Eu vou Porra, por que a gente vai Toritama no mesmo dia? Né, não entendi não Essa Eu vou só dia 3 Arrasada, amiga Você vai na casa Eu prefiro o pós Ah, o pós fora é bacana, né? Porque você vive sua vida De fato Com o seu trabalho Com seus amigos Sua família Você faz o que você quer fazer Você come o que você quiser comer Você encontra as pessoas Enfim Mas o Big Brother é muito legal, gente Muito, muito, muito Minha experiência foi incrível A de Bela também, né? Incrível E... E porque a gente se conheceu É, e agora a gente tá aqui juntas Mas é muito legal Tô aqui fora também, viu? Mas assim, ai O Big Brother é uma coisa que Sim, a gente tem tendo Marcante na vida Vem tendo contato com a Ari Paulinha Com certeza Inclusive iremos viajar, né, gente? Juntas Ah, eu não vi essa pergunta, não Todos os dias, gente, se fala A gente tem um grupo Nós quatro Quero entre live com você O que é entre live com você, Carol? O que é isso? Quer live Mas pode live só com uma pessoa? Não Live pode ser só com uma pessoa? Aquele de novo Entre live com você lá no blog Ah, porque deve ser no blog Dessa pessoa Ah, vamos lá No blog Cadê Clarice? Ju, beijo Minha irmã tá dormindo Já me deu o boa noite Tem duas horas, gente Então não vai rolar, não Amanhã rola live com ela Live de manhã, a galera vê Live de manhã Porque você pode salvar a live E depois as pessoas vão ver, entendeu? Ah, entendi Mas eu tô falando assim Vou pra Manaus Cadê o convite? O que é que tem da Arley, gente? Principalmente a Darley Danley É Danley que ela queria Carolina, aguento não Juli, beijo Belém do Pará Beijo, Belém A gente não conhece Chama nós Galera, vocês são resenheiros, viu? Ai, ai De manhã não, Carol A gente tá dormindo Carol A cara vai encontrar o quê? Essa Isabela é idiota, velho Lê baixo, minha filha Vamos, a gente vai pro festival de jeans Só que a gente Só que a gente acabou de descobrir Que eu vou dia 2 E essa reta Vai dia 3 Isso, gente Eu vou estar Sexta-feira Na loja Talas Talasdinha Ih, cuidado Pra não falar besteira Peraí Caramba, eu tenho que fazer um vídeo Dizendo que eu ia estar Vem pra feira Que feira? Feira de Santana? Feira de Santana A gente precisa Você comecei a conhecer feira, hein? Ó aqui, ó Ó a mensagem Chegou aqui, ó Ó a Isabela Entrega tudo sempre Vem pra Portugal A gente quer muito ir pra Portugal Minha gente, é porque eu preciso realmente dizer Esse negócio aqui da lógica O que você achou de Goiânia? Eu não conheço Goiânia ainda Vou lá na Cadiari O que você achou de Goiânia, querida? Gente, eu amei Goiânia Amei a família de Ares Itaboranga Beijo Vem pra Portugal Vou parar de ler Porque eu tô com medo Boto, beijo São minhas pessoas conhecidas Esse avaliou Ela gritou Eu tô achando que é 5 da tarde, amiga Certeza que eu até avalii Bem prazer Ó, agora Vamos entrar no meu Instagram Só pra gente dar boa noite Nos seguidores Peraí, deixa eu responder uma pergunta Isso aqui é legal, hein? Vamos chamar mais dois seguidores aí pra falar com a gente Bora Pra São Paulo eu vou sexta-feira, gente Vamos fazer alguma coisa aí A gente quer seguidor nas carinhas, viu? Ah, é? Manda beijo pra Paula Ah, cabela aclamadíssima Esse cara ali Hoje é meu aniversário Carina Lima Raquel Poli Peraí, eu tô dando parabéns Carina Lima Parabéns, minha linda Muito amor na sua vida Parabéns, carinha Tudo de bom Vem pra Cabo Frio Cabo Frio Faz uma colagem comigo Como é colagem? Não sei, não Isabela solta tudo Ô, gente Eu li sem querer Não sabe guardar um segredo, a menina É segredo Segredo, vários segredos que você quer falar Eu guardo tudo Nossa viagem vai ser no final de maio, galera Vai sair a data já já, gente Isabela é a melhor cara Ô, cara Olha esse rapaz aqui Bete Não, querido Não tão rica ainda Pretendemos, hein? Não, é Vamos trabalhar bastante Prefere o Derlen ou o Alain? Como assim, Bete? Alain Alain Ei, amiguinho Carol, eu quero te ver com Maroca Eu sou uma pessoa Amém, eu vou ter que ver a minha cara de bailar, viu? Não Carol, um beijo Vocês vão viajar juntas? Olha Quando eu venho com Bela na Praia do Buracão, no Rio Vermelho Gente, morrei em saudade da minha Praia do Buracão Eu acho que eu vou pra Salvador no Dia das Mães E vou lá na Praia do Buracão Carol Marcia perguntou Carol, você tem namorado? Não, não tenho Eu tô solteira Vai, eu digo que tu é macho e tu lê essa pergunta Eu não leio essa pergunta nem a pau de um venal Tá aí, uma pergunta que eu não leio é essa aqui Ó Vocês são demais, hein, gente Peixinho Peixinho nunca vai me notar Beijo Pepeco 18 Beijo Pepeco 18 Tá bom, agora vamos chamar os fãs Vamos chamar aqui dois Isabela Boca de Sacola Ô, peguei lá e vem comigo Eu só li o comentário errado Isabela Boca de Sacola É isso mesmo Manda os... Ô, gente, amiga Se entregando Ô, gente Cadê? É aqui, é? É aí Eu nunca pensei na minha vida É aqui que eu falo com os fãs Agora eu quero saber as farinas Eu quero saber as farinas Aí você pode escolher aqui Porra, mas é difícil Ah, essa carinha aqui eu já vi algumas vezes Raquel Polly Vou chamar ela de Rachel Mentira! Gente, vocês estão me torno! E aí, gata? Gente, eu amo vocês demais Carolina do céu Você é cabela? Óbvio! Gente, eu sou gafixe também Você é de onde? Eu sou de São Paulo Você é o quê também? Eu vou 20... Ai, eu não acredito Você é cabela e o quê? Gafixe Carolina, eu vou te ver no aeroporto de São Paulo Eu vou estar te esperando Pronto Eu saio de recente Eu vou falar Amo vocês demais Obrigada, minha linda Beijo, beijona Beijo, beijona Linda Muito fofa É aqui que coisa, amiga? É lá, né? Carinha de novo Engafixeira 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 É porque quando tem muita situação É, sexta vem pra Recife Não, quinta-feira eu vou pra Recife Vamos entrar um pouco na minha live Bela vai sexta, né? Deixa eu só... E aí eu desligo aqui? Aí você dá tchau aqui, ó Dá tchau A gente vai entrar no de Bela só pra dar tchau Porque a gente vai dormir E conversar Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.